bom então gente é resolvi fazer um videozinho aqui diferente né do costumeiro aqui é exatamente aqui um vídeo que meu filho fez esse esse esquema aqui ó que eu vou mostrar pra vocês editou tudo isso aqui fez uma cidade é uma mini cidade aqui simplesmente mostrando aqui o funcionamento da minha usina aqui fotovoltaica aqui ó como está mostrando aqui em cima aqui é óbvio aqui que a fera fez aqui né olha aqui que a fera fez aqui mostrar aqui arrear um pouquinho aqui olha só esse aqui tá o padrão é da rua aqui né padrão da rua e o relógio aqui que ele colocou né o moleque só tem apenas 10 anos de idade e fez tudo isso aqui só pra vocês têm uma idéia então aqui ó tá exatamente como está a minha usina olha como é que ele fez aqui o esquema ó né eu vou botar lá em cima lá os senhores teve uma idéia opa peraí eu vou mudar aqui botar lá em cima nas placas é na verdade olha só que ele fez são os meus painéis né vindo vindo aqui a a a energia aqui né simulando a energia solar batendo nos painéis vão até os painéis desce lá no micro inversor olha só que ele fez moleque fez aqui as placas fez toda a ligação aqui na fiação aqui do micro inversor roi miles mi 1200 que exatamente que eu tenho aqui na minha usina aqui como eu tenho meus vídeos mostrado aí eu resolvi colocar isso só pra mostrar a criatividade do moleque aí né ele vendo é papai fazendo as coisas aqui né no físico né no real ele simplesmente sentou no computador moleque sentou no computador e fez aqui é pela cabeça dele né o que ele entende aqui então ele fez isso aí ó exatamente o meu descendo aqui olha a energia é descendo a viva e a cores descendo aqui no string box no string box né olha o que aquele moleque muito criativo cara parabéns é então aí desse ano a energia tá aqui a caixinha do fio terra aqui exatamente que se vê meus vídeos aí no real tá exatamente dessa forma ó desce aqui a energia vem para para caixinha que distribuição e depois lá em aqui ó ela vai entra na na no padrão aqui da n e vai lá na verdade o que eu estou consumindo ela 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 daqui da caixinha aqui ela vem e vai lá para dentro da minha casa lá né vai lá para dentro da minha casa e é usada aqui energia e o que sobra e o que sobra ela vem aqui sobe vai no padrão né vai passa pelo relógio medidor vai embora no fim aqui ó e vai para distribuidora ou seja vai para o vizinho mais próximo aqui né que é tipo uma 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 é como se fosse água também desse uma caixa d'água né o que tem mais força que tá mais próximo tem mais força é o que vai mandar ou seja como eu tô gerando aqui né estou mais próximo o vizinho mais próximo a mim aí acaba consumindo a energia excedente e a noite por exemplo que eu não tô gerando nada né a noite que eu não tô gerando absolutamente nada eu pego essa energia excedente de volta então aí ficou só para mostrar a noite né na verdade aí eu já não tô gerando mais nada né mas tá aqui ainda a simulação aqui dos raios aqui mas não convém nem tirar tirar mas posso tirar e colocar novamente né sua noite ainda tá normal e depois posso colocar colocar novamente elas e durante o dia né elas aí eu posso simplesmente tá colocando ela novamente ou seja é simulando os raios solares é assim foi entendimento aí né da minha usina na visão do do meu filhão aqui dez anos aí ele aproveitou né caprichou um pouco aí fez uma rodoviária botou ônibus é o prédio aí que ele fala que é o prédio da da vó dele que a vó dele mora no prédio assim que é desse estilo ver então ele já botou o prédio da vó dele é então desse jeito a gente é só poder ir procurar não é mais pra mostrar que tá exatamente como meu funciona cara que vem o bichinho e eu vim falar pra vocês que eu tô gerando aí minha energia e pô é né tão saindo ainda da época do inverno aí mas mesmo nessa época eu tô gerando muito bem porque meus gastos também diminui nessa época então é em termos aí fica até um pouco melhor do que o verão porque o verão eu gasto bem devido a ar-condicionado essas coisas todas eu gasto um pouquinho mais como nessa época não ligo o ar-condicionado então que que acontece eu acabo é ficando a uma geração muito boa muito aproveitável porque eu gasto um pouco menos então o que eu gasto que na época do inverno o céu fica mais limpo e realmente você não tem muita 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 nuvem tapando o sol e então fica um dia bem aproveitado no verão você tem mais né o dia tem mais horas né de sol mas toda hora passa nuvem aquela coisa de verão a tarde vem aquele monte de nuvem pra querer chover e tudo mais então acaba mexendo um pouco na na no aproveitamento também claro no verão se gera muito mais do que no inverno mas em compensação você gasta também muito mais mas a minha intenção foi só colocar isso aí que eu vi o moleque fazendo isso aí já vai tá fazendo isso aqui pra vou colocar isso aí cara que ficou muito maneiro né alguns pode até não achar legal não gostar mas sinceramente particularmente eu gostei muito ele fez essa essa questão aí fez a casa direitinho né só não botou detalhes na na casa mas a minha casa é é basicamente assim mesmo mulher desse jeito e tal então ele é muito criativo ele buscou né buscou fazer tipo bem que na realidade mesmo na casa né é bom o que eu tinha para falar era isso aí né então tá lá a minha a minha geração né como mostrei para os senhores minha geração e e é dessa forma né e você vê né uma criança aí de dez anos que essa aí essa 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 ideia de fazer inclusive é ele que tá mexendo nessa coisa toda aqui eu não tô me chamada ele que tá andando aqui e tudo eu não tô andando com nada só tô fazendo comentários aqui é ele que tá na verdade é ele que tá no comando aqui da coisa porque é ele que entende dessa dessa questão aí que ele ele é muito criativo aí inclusive ele faz até jogos né na coisa tem um canalzinho dele aí faz faz jogos bota nos vídeos aí de jogos ele é bem criativo mas a intenção era sair né ela era gostar e dá dá um dá um like desenho aí pela criatividade do garoto aí né e tem como senhores é tem uma ideia né realmente como funciona a coisa você vê né toda a energia entrando nas placas passa desce passa lá no micro inversor ela vai lá no micro inversor né do micro inversor ela desce ela desce aí para string e a string por ele botou bem detalhado mesmo tá lá o string é bem detalhado é tem lá os disjuntores tem o disjuntor tem os dps tem até o vatímetro lá tem até o vatímetro lá que ele tá tá ali ó que a minha exatamente que o bicho gera ali é determinadas horas do dia ali que a minha rede é 220 mil e 200 watts né e fica nessa questão aí bom então é ficou bem realista mesmo né inclusive até a energia né você ele botou descendo aí por pelos conduítes aí ficou bem realista aí bom gente no mais aí é um abraço para todos aí quem gostar aí pode dar um joinha aí né ou comentar alguma coisa não tá não é muito é um assunto aí muita coisa né um vídeo muito comum do canal mas é pela criatividade né do filhão aí né que botou exatamente aí como se funciona aí uma criança de 10 anos tem já ter o entendimento aí que ele vai ver me viu fazendo todo o processo que eu mesmo estarei me eu mesmo fiz a questão toda e ele mesmo vendo né e ele faz jogos assim tipo do jeito que tá aí faz cidade faz tudo mais então ele foi pegando e foi fazendo um entendimento né colocou um relógio ali bem que relógio de parede que foi que ele arrumou e mais é o entendimento dele no padrão aí e coisa toda quando mais aí dá um abraço aí para dar um alô aí para galera filhão oi então é não mais aí um abraço para todos aí e até mais aí fique com deus e valeu e aí e aí